Aqui vem o Boom Shakalaka! Plus-minus é mais menos. Na NBA, plus-minus é a diferença de pontos no placar enquanto o jogador está na quadra. Vamos para o mesmo exemplo do vídeo do ano passado. Dos 48 minutos do jogo, Nikola Jokic jogou 36. Nesses 36 minutos em que ele esteve em quadra, o Denver Nuggets venceu por 90 a 70. O plus-minus dele é a diferença, mais 20. Pouco importa como foram os outros minutos em que ele não jogou. Os Nuggets podem ter perdido o jogo por 40 pontos de diferença. Não importa, enquanto Jokic esteve em quadra, o time venceu por 20 pontos, plus-minus mais 20. E essa é a magia do plus-minus. Os números por si só não dizem muita coisa. Cada time tem uma interpretação diferente. Fiquem livres para interpretarem do jeito que vocês quiserem. Antes de começar a lista então com todos esses jogadores, eu queria convocar os novatos aqui no canal. Quem chegou aqui pela primeira vez, sejam inscritos. Estamos com quase 90 mil inscritos aqui no canal. Quem não é inscrito, se inscreve. Quem é recorrente aqui e ainda não é inscrito, shame on you. Vocês deveriam ser inscritos. Então cliquem lá no botão de se inscrever. E agora sim, vamos para a lista com os 30 times em ordem alfabética. A Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovich é o maior com mais 192. Cam Reddish o pior com menos 166. Não é à toa que ele foi trocado no meio da temporada, né? Boston Celtics, Jason Tatum lidera disparado, mais 667. Mais de 200 acima de Jalen Brown. O pior é o jogador barra ator, Juancho Hernan Gomez, com menos 38. Ele também foi trocado ao longo da temporada. Duas vezes. Brooklyn Nets, Kevin Durant, mais 269. Foi o melhor, com mais do que o dobro do que o segundo colocado, Kerry Irving. O pior foi o Cam Thomas, com menos 139. Charlotte Hornets, PJ Washington, numa temporada de sexto homem, teve mais 143. Apenas um acima do Miles Bridges. O pior foi o Nick Richards, com menos 109 em 50 jogos. Chicago Bulls. O melhor só poderia ser ele. Alex Caruso, mais 110. O pior, Ayuda Sumu, com menos 199. O curioso é que Zach Lavin foi negativo, menos 26. Cleveland Cavaliers, o mais alto é disparado. O All-Star, Darius Garland, com mais 376. O mais baixo, Chad Osman, menos 57. Dallas Mavericks. Luka Doncic é apenas o quarto. O primeiro é Reggie Bullock, com 270 positivo. Theo Pinson, teve menos 41 nos 19 jogos que atuou. Denver Nuggets, nenhuma surpresa. Com três lideranças em três vídeos. Nikola Jokic, 442 positivo. O argentino Facundo Campasso, que teve uma temporada bem ruim, foi o Lanterna, com menos 209. Detroit Pistons, Braxton Key, com mais 32 em nove jogos, foi o único jogador com plus-minus positivo no time. O pior é de quem jogou 33 minutos por jogo em todos os 82 jogos. Sadiq Bey, menos 499. Golden State Warriors. Stephen Curry, é o líder, com mais 507. E Chris Kiotza, é o Lanterna, com menos 49. Apenas três jogadores ficaram no negativo. Houston Rockets, até o time de pior campanha, teve um jogador positivo. Usman Garuba, com mais 33 em 24 jogos. Jalen Green, foi o pior, com menos 519. Indiana Pacers, Jeremy Lamb, antes da troca com os Kings, é o maior, com mais 44. E O'Shea Brissett, o menor, com menos 220. Você se lembra que na temporada 19-20, o Torrey Craig teve o pior plus-minus do Denver Nuggets? E na temporada 20-21, ele teve o pior, tanto do Milwaukee Bucks, quanto do Phoenix Suns, os dois times que ele jogou? Pois é, nessa temporada, ele quase conseguiu o tetracampeonato. Ele teve o segundo pior plus-minus do Indiana Pacers. O O'Shea Brissett, salvou a pele dele. Los Angeles Clippers, na ausência de Kawhi Leonard e com Paul George jogando apenas 31 jogos. Luke Kennard, foi o líder com mais 183. E o pior, Marcos Morris, menos 142. Los Angeles Lakers, ele, o protagonista do meu próximo vídeo e, de spoiler, Austin Reeves, mais 54. E o menor, alguém suspeitava? Russell Westbrook, menos 211. O Lebron foi o quinto pior. Memphis Grizzlies, empate entre Jaron Jackson Jr. e Desmond Bain, com mais 361 cada. Jay Huff, é o lanterninha, com menos 30, nos 12 jogos disputados. Miami Heat, Edris Bam Adebayo, é o maior, com mais 300. E Kyle Guy, é o pior, com menos 48 em 19 jogos. E em time bom, normalmente o pior é quem jogou muito pouco, né? Milwaukee Bucks, Giroux Holiday, bateu Yannis Antetokounmpo e tomou de assalto a liderança em Milwaukee. Mais 426, 29 acima do grego. O pior é Sandro Mamukelashvili, ele mesmo, que tem uma letra a mais que Antetokounmpo. Com menos 145, praticamente só em Garbage Time. Vale como curiosidade que o Milwaukee Bucks teve mais jogadores negativos do que positivos nessa temporada recém-encerrada. Foram 10 jogadores com plus-minus positivo e 19 jogadores com plus-minus negativo. Incluindo o titular, Brooke Lopes, e o sexto homem, Pat Connaton. Será que este time depende do trio? Yannis, Giroux Holiday e Chris Middleton, será? Em Minnesota, deu Carl Anthony Towns, é claro, líder com mais 274. Nas Reed, o Lanterna, com menos 91. Exatamente os dois mesmos da temporada passada. New Orleans Pelicans, o líder é o ladrãozinho de bola José Alvarado, com mais 143. O pior é o veterano Gary Temple, com menos 326. Quase 200 pior que o vice-lanterna Tomás Satoransky. New York Knicks, Emmanuel Quigley, líder disparado, mais 264. Campbell Walker, em uma péssima temporada, exceto o jogo de Natal, foi o pior com menos 182. Vejam a discrepância entre os dois armadores. Oklahoma City Thunder, Kenrick Williams, é um dos únicos dois positivos, mais 45. O outro foi o Mike Muscala, com mais 43. O pior é o Darius Baisley, com menos 472. Orlando Magic, pela primeira vez desde que comecei a gravar a série, temos um time sem nenhum jogador positivo. O melhor foi o Hassani Gravitt, com menos 2, e o pior, o RJ Hampton, com menos 416. Philadelphia Savage Sixers, Joel Envid, pela terceira vez em três vídeos. É o líder, com mais 367. Enquanto o pior foi o Paul Reed, com menos 40. Phoenix Suns, bicampeonato de Mikael Bridges, mais 576. Bicampeonato na lanterna de Alfred Payton, ano passado, pelo New York Knicks, menos 43. Portland Trail Blazers, Yusuf Nurkic, foi um de apenas três jogadores positivos no time, mais 13. E o Ben McLemore, foi o pior, com menos 352. Sacramento Kings, Terence Davis, com um R só, foi um entre apenas dois positivos, mais 60 para ele. O outro foi o Robert Woodard. E o Harrison Barnes, foi o último, com menos 374. San Antonio Spurs, Jacob Oro, com mais 117, liderou a franquia. E o estreante Josh Primo, foi o pior, com menos 81. Toronto Raptors, Pascal Siakam, retoma a liderança roubada por Fred Van Vliet na temporada passada, mais 254. E Swim Mihaly Uch, ficou com a lanterna, menos 78. Utah Jazz, tricampeonato de Rudy Gobert, 417 positivo. O último posto ficou para Eliah Hughes, com menos 70 em 14 jogos. Esse foi mal. Por fim, Washington Wizards, o Anthony Gill ficou em primeiro com mais 60, enquanto o Caio Kuzma ficou em último, com menos 279. Tá aí o melhor e o pior, plus minus, de cada time da NBA na temporada 2021-2022. Que nem no ano passado, antes de acabar, eu vou fazer um top 10 e um bottom 10, né? Os 10 melhores e os 10 piores da NBA, no plus minus, independentemente do time. Ano passado, o primeiro foi o Rudy Gobert e o pior foi o Theo Maledon. E esse ano, como foi? Nesse ano, o topo é de Jason Tatum, mais 667, seguido de Miles Bridges, Stephen Curry, Devin Booker, Chris Paul, Jalen Brown, Marcus Smart, Nicola Jokic, de Ru Holiday e Rudy Gobert, o líder do ano passado. E nos 10 piores, temos Jalen Green, com menos 519, Sadiq Bey, Darius Baisley, que também estava no bottom 10 na temporada passada. Que fase! R.J. Hampton, aí os companheiros Christian Wood e Jason Tate, Harrison Barnes, Mo Bamba, e os também companheiros, Isaiah Stewart e Killian Hayes. Valeu, muito obrigado a quem acompanhou mais este vídeo aqui no Boom Shakalaka. Nos vemos, então, na semana que vem, no próximo sábado, sempre 10 da manhã, com mais um vídeo aqui no canal. Um grande abraço a todos! E aí E aí E aí E aí E aí